Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui na Espanha e o tema de hoje é sobre um tema que eu também gosto muito de falar, não vai estar nem relacionado com Portugal nem com a Espanha. Eu ia falar pra vocês hoje era sobre o dom de cada um. Ontem eu publiquei para as pessoas que me seguem no Instagram, sim, que devem ter acompanhado, que eu publiquei uma frase do Paulo Coelho que dizia justamente isso, que todo mundo tem um dom, todo mundo, e não tem exceção. Algumas pessoas esse dom é mais aflorado, não é? Se nota mais fácil, mais facilmente, e em outras pessoas a gente tem que buscar, tem que ir atrás dele. Só que eu acho que a gente desde pequena já tem esses sinais, desses dons que a gente tem, de alguma coisa que a gente faz e que faz muito bem. E depois o que acontece é que com o tempo, não é conforme a gente vai crescendo. Infelizmente acontece isso, a gente vai perdendo essa falta de confiança na gente mesmo e vai deixando muitas vezes esse dom de lado. E muitas vezes o que acontece é que passa uma vida inteira que a gente tem aquele dom escondido que estava ali, começou a surgir. Eu acho que nessa época da nossa infância isso sim é sempre aflorado, mas depois por algum motivo você perdeu ele e passou a sua vida inteira sem aflorar esse dom, sem realizar de verdade esse dom que você tem dentro de você. E o vídeo de hoje era justamente para falar sobre isso. Eu acho que se a gente parar para pensar, a gente tem essa vida inteira e a gente viveu uma vida toda sem de verdade fazer alguma coisa que a gente gosta. é muito triste, sabe? É muito triste você viver a sua vida inteira ou trabalhando num lugar que você não gosta ou fazendo coisas que de verdade você não gosta. Já sei que não é fácil para muitas pessoas mudar e ir atrás desse dom, mas eu acho que a gente também, por respeito a nós mesmos, eu acho que a gente tinha que dedicar alguma parte do nosso tempo, de verdade, em busca desse dom, em busca dessa coisa que te faz feliz. Eu não sei o que é, ninguém, cada um sabe o seu próprio dom, cada um sabe de verdade o que faz ela feliz. Só que a mensagem que eu queria deixar para vocês era essa. A gente está começando agora o ano. Hoje, estou gravando esse vídeo de hoje, é no dia 2 de fevereiro, não sei quando eu vou colocar ele no ar, tenho que ver direitinho quando dá para encaixar ele, mas justo nesse começo do ano, muita gente começa a refletir sobre isso. Então, tenha em mente na tua cabeça isso. Eu tenho um dom, todo mundo tem. O que eu tenho que fazer é buscar dentro de mim, buscar numa época da minha vida o que eu fazia, o que eu gostava, o que eu fazia, o que me dava prazer, o que eu fazia e o que eu fazia de uma maneira tão fácil, que me saía de uma forma tão leve, que é como se não fosse nem trabalho. Aquilo me saía de uma maneira tão natural. Eu acho que o dom é isso. O que é o nosso próprio dom é uma coisa que a gente tem, é algo que está dentro da gente, que a gente realiza de uma forma muito natural. E mesmo que você não possa fazer, ter esse dom como uma forma de trabalho, de sobrevivência, pelo menos que você possa desfrutar desse dom. E você possa, em alguns momentos da tua vida, de verdade, realizar esse dom interno que tem dentro de você. Eu acho que é um respeito com a gente mesmo, sabe? É um ato de respeito fazer uma coisa que de verdade está dentro da gente e que faz muito bem. Espero que com esse vídeo vocês possam colocar, plantar essa sementinha na cabeça. E que de verdade, pouco a pouco, você possa buscar dentro de você esse dom que eu sei que está presente, que está presente em todo mundo. E que de uma vez que você possa encontrar ele, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz desfrutando de realizar esse dom em alguma parte da tua vida. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!